Eu vou continuar a rima, ninguém me oprime Pra continuar a rima, eu não tô no crime Olha só onde eu tô, eu tô na unção Se mexer comigo, eu não olho, porque eu sou cristão Se liga nessa parada, olha só Essa levada que eu vou te falar, meu mano, é muito sério Preste atenção no que eu vou te dizer, pode crer Jesus pode transformar você Quando ele volta, te pega, batiza e cura Liberta de tudo que você pode fazer Olha só, muda o seu caminho, te dá um caminho melhor Muda a sua visão, você pode sair até da maconha e do pós Você acha que tá bom, tá legal, tá normal Mas quando Jesus entra, ele é um ideal Transforma a sua mente, te dá outras palavras Te alimenta com a Bíblia, e essa é a parada Olha o que eu te digo, essa rima é desse naipe Nós é do Brasil, mas nós que manda o freestyle é BH Vem tá tudo lá, lá Santa Teresa Que é o berço do hip hop, é a fortaleza Mas aí, não prego o hip hop, rapá Eu prego o que Jesus fez e faz pra te salvar Olha só, tem mais pra te dizer Fica ligado que Jesus ama você Aí, não vem com esse papo Que ele manda lá pro inferno Ele vai, só ama e tá tudo certo Quando esse amor entra na sua vida, que ele muda Quando esse amor entra nessa vida, tudo muda Quando esse amor entra na sua vida, na real Seus olhos que mudam, tu vive no espírito... Out